Aqui tem boca É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento Sinto Deus operar Ele é o leio Da olaria Ele é o leão Da tribo de juda Aqui tem fogo Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento Sinto Deus operar Ele é o leio Da olaria Ele é o leão Da tribo de juda Aqui tem fogo Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Música 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 Ouça Samuel Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar Ó profeta Samuel Como aceite um girar Ele é o meu escolhido Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saúl desobedeceu O novo rei assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pego azeite Samuel Pego azeite Samuel Enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo bem assumirá Vai a casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Tabinatabi, está passando Samar Está passando Eliade, o menor Tabinatabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Música Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Na fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus Os leões jejuaram e nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca E o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca E o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Eu Jornal которого, ajaxe o azul Eu rato, minsides no数 É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, eu ajude Posso brincando, posso deixando Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser banco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem um vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem um vaso cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem um vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem um vaso cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Moisés subiu ao nome O monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio Ele voltava cheio do poder de Jeová Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba 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 O homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio Ele voltava cheio do poder de Jeová Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba 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 Este fogo Receba 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 Jeová está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba 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 Este fogo Receba 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 Jeová está te fazendo um vaso novo Receba 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 Jeová está te fazendo um vaso novo j nú Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio, para em receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio, para em receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver O fogo cai, o pecado vai queimando Azeite, desce e Jeová tá renovando O fogo cai, o pecado vai queimando Azeite, desce e Jeová tá renovando Se você veio, para em receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio, para em receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Amém Eliseu pediu a Deus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um zão recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um zão de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um zão de Eliseu Eliseu pediu a Deus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um zão recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um zão de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um zão de Eliseu Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para Jeová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo Música Pela vareta de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, sinta o fogo de tocar Pela vareta de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo de queimar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas Hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas Hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco, que está neste lugar Receba, receba, receba e veja ele operar É o homem de branco, que está neste lugar Receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas Hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em línguas Não falava em línguas Hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco, que está neste lugar Receba, receba e veja ele operar Receba e veja ele operar É o homem de branco, que está neste lugar Receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, deixa ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar, trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar, trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar, trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar, trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar, trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar, trazendo um som do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba um som, é mistério santo na congregação Mas ninguém pode parar, esse varão Barão de fogo, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, esse barão Barão de fogo dentro da congregação O barão vem descendo, com o bolo na mão É um grande mistério, dentro da congregação Este barão, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, esse barão, barão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra todos, quebra todos os braços, tira a murmuração Como este barão de fogo, ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão, a arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força, o poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão, a arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força, o poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar, este barão, barão de fogo dentro da congregação A CIDADE NO BRASIL